E hoje saiu finalmente a revelação do Shuras de Capricórnio Divino E eu gostaria de bater um papo com vocês sobre os easter eggs Será que a GT ela tá dando bait pra gente? Porque cara, eu não vi ninguém, ninguém suspeitando que seria o Shura Divino E eu gostaria de bater um papo com vocês sobre isso Será o tanto que a gente deve confiar aí sobre esse easter egg? Obviamente é engraçado aquela brincadeira da gente ficar apostando e ver quem vai acertar ou não Os próprios criadores de conteúdo, vocês aí nos comentários também Mas eu não me lembro de ninguém que postou o Shura Divino, pra falar a verdade Porque até mesmo ele tem um lance do cabelo, né? Que o cabelo dele é curto, eu falo que teria que ter cabelo longo ou cabelo ou asa, né? Obviamente eu também tinha falado no vídeo, poderia ser qualquer divino Já que todos os divinos serão diferentes da versão Anime, já que a GT, a Tencent, né? Não tem direitos autorais pelo Alma de Ouro Então eles tem que fazer personagens próprios, cavaleiros de ouro Diferente do que tem no anime Porque senão poderia dar plágio para o game Beleza? Então aí eles fizeram um Shura Divino Tá um Shura Divino diferente do que a gente tem na versão dele do anime Porém, aquela cartinha do easter egg dele não tem nada Não tem nada a ver com o que a gente viu Eu pelo menos não consegui perceber nenhuma semelhança Obviamente eu falei que poderia ser uma asa de fundo Eu hypei muito o Cagarro O Aioulos, né? Aioulos não, o Sísifo, né? Porque eu pensei que eles iriam continuar ainda na Vábia do Lost Canvas Que bom que deram uma quebrada aí O que mais eu gostaria do Cagarro, né? Ele iria entrar lá no templo da Marechal e do Oneros Que vão ficar fracos aí Por causa do templo Com a menor quantidade de personagem Vai saber que tipo de templo, né? Que o nosso Shura Divino vai aparecer Mas eu também já havia dito, ó Nos três próximos personagens dos signos, né? Quem são os personagens que tem mais chance de receber Um próximo personagem Temos aí o Câncer, né? Que eu acho que vai ser o Money Gold Ou o MDM, né? Mas o MDM Divino já vai sair Porque temos aí o Divino Poderia ser o Mu Porque não temos Ares Desde o Xion Sapuri, se eu não me engano Então, temos muito tempo sem Ares Poderia ser o Mu Divino Já foi equipado O Mu Divino aqui também Eu não lembro quem é o... Ah, é do... Nova 21 do The Lost Canvas, né? Fala sério Se botarmos lado a lado, né? O Shura Divino Original com o Shura Divino de Sangue Selva Porque eles estão até bem parecidos, né? Aqui parece que ele tem aí... Ele tem mais asas aqui na parte de trás dele Aqui temos cinco só Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Parece que ele vai ter mais penas de ouro, né? Comparado à versão do anime também O chifre dele também Ele tá mais pontiagudo, né? Ele não tá tão redondinho Igual é na versão do anime Mas, cara, tá muito bonito Obviamente, eu acho ele mais bonito Do que a versão do anime Ele tem essa dupla paleta de cores, né? Que no anime é predominantemente amarelo, dourado, né? Aqui nós temos um bege com dourado Deixa aí a temática do personagem, né? Menos monocromática, né? A versão do Sangue Seiya Awakening Comparado à do anime Beleza? E é por isso que todos os personagens Eles têm O Boron lembra um pouco, né? Tirando o Aldebaran Divino Que eles tiraram a asa dele Então ele ficou bem diferente Eu acho que é bem OP, né? Bem singular também Mas, normalmente, eles tentam pegar Um pouco parecido com a versão do anime Mas, se você reparar aqui os detalhes da perna Também tem uma pontinha aqui Que ele não tem, né? É mais arredondado na versão do anime E é mais triangular, né? Na versão aí do Sangue Seiya Awakening Eu gostei, gostei muito aí Finalmente, termos aí Que eu sei, eu leio nos comentários Vocês pedem muito Divino Esse é o primeiro Divino do ano O último Divino que nós recebemos Foi só em novembro do ano passado Tem o que? Nove, dez meses aí Que foi o Camus Divino também E fora que a gente não tem saga clássica Tem um bom tempo Se eu não me engano, também nem lembro O que foi o Shura Sapuri? Ah, nem lembro Nem vou perder meu tempo aqui pensando Porém, voltando aqui Falar do bait Da GT Olha só Isso aqui não tem, velho Cara, não tem condições Não tem condições do Shura Sapuri Ter esse personagem que a gente vê aqui Lógico que tem a quantidade de asas e tal Talvez aqui possa ser mesmo a versão final dele Mas eu acho que a carta dele vai ter esse design, tá? A carta dele Eles podem mudar, obviamente Talvez isso aqui poderia ser uma antiga arte Descartada também Do Shura Mas olha a asa Não parece muito Pensar que poderia ser um arco e flecha Inclusive eu Por isso que eu achei muito Que seria O sísifo e tal A posição Tá bem diferente O que é isso daqui? Que parecendo também Como se fosse um arco Aqui embaixo Da asa Então eu acho que foi muito bait Da GT Se vocês descobriram aí A coerência Pô, deixa aí nos comentários Que o Adorari está errado Pra eu ficar mais animado Para os futuros easter eggs Porque realmente eu fiquei desapontado Inclusive, né? O do... O easter egg lá do... O deus roneiros Tava muito descarado também Tava muito fácil Mas a gente ficou em dúvida De quais seriam os deuses, né? Mas a gente sabia que seria um dos quatro deuses E acertamos Isso aí ficou mais legal O easter egg da carta Que também Tava bem igual Ao que tá no game, né? As asinhas dele Tava lá uma parte igual É do desenho Então o easter egg do oneiros Dava pra pesquisar Mas esse daqui Eu não consegui Inclusive, né? Temos aqui também A dica Eu não sei se essa dica é real ou não, tá? Mas era o que tava compartilhando Misteriosos Combatenks da Tempestade Estão chegando Cara, nada a ver essa dica Sinceramente Nada a ver essa dica E só pra fechar também Com vocês Já pra quem tem muito tempo no game Já viu Essa arte conceitual aqui De todos os cavaleiros Divino, tá? Então pra quem não veio Vou comentar um pouquinho aqui pra vocês Mas antes Não esquece de deixar aquela moral Com sua like Com a sua inscrição Se possível compartilhar Lembrando que essas artes conceituais Também Elas podem ser alteradas A qualquer momento Mas Não foi alterada Até o momento, né? Porque Isso daqui Se eu não me engano É 2018, tá? O Iori Foi quando lançou o Iori O Iori Tá bem parecido Com É a versão do game Aqui Deixa eu Dar mais um pouquinho De zoom aqui pra vocês Beleza Aqui Nós temos O Aldebaran Que foi lançado Alguns meses depois E o Milo Divino Também Que eu nem sei onde Tá o Milo Divino Aqui Acho que o Milo Divino Não está aqui Então O Aldebaran Que chegou depois Eles permaneceram Com a arte Ok O Camus Divino Que chegou No final do ano passado Tá com essa mesma Asa tosca Que eu Nossa Achei essa asa dele Muito feia E o Shura Como a gente pode ver Tá muito parecido Com o Shura Que nós temos Então Assim Se tiver alguma informação De um novo easter egg E tal Aqui Talvez Essa é As artes Definitivas Dos personagens Aquela imagem Que Eu não tenho mais Mas a imagem Que já foi Tela de carregamento Do Afrodite Divino Ele tá Com essa temática Aqui parecendo Que ele tem uma saia De rosas e tal E uma asa Mais pra baixo Como vocês podem ver Aqui O Arayashiki Ele tá muito diferente Do anime Ele tá parecendo Que ele tem uma flor Atrás dele Literalmente A asa do Arayashiki Vai ser uma flor Tá O MDM Ele Talvez possa ser asa Talvez não Ou uma Ou a asa dele Simula garras Cara Eu gostei demais Do visual Do MDM É um dos que Me chama bastante atenção Que ele não é muito Exagerado Né Aqui como vocês podem ver Temos aqui o Moodivino Moodivino Não sei né Só tá com asinhas Aqui de boa Temos aqui Eu acho que esse aqui Vai ser o Saga Divino Cara Eu não sei se esse é o Saga Divino Mas se for o Saga Divino Ele tá muito AP Ele tá com Os asão flutuante Estilo do Aldebaran Vai ser aquele personagem Que vai ocupar Bastante espaço Na Na tela né Por causa dessa asa aqui Grotesca também Esse daqui Esse aqui deve ser Com as asas gigantescas A gente sempre imagina Que deva ser o Aiolus Né Uma asa Nossa A gente sabe que a gente gosta de asa Né Personagem com asa é top Mais uma asa gigantesca Vai chamar a atenção também Então esse aqui deve ser o Aiolus Cara Esse aqui Eu não me lembro Quem que seja Deixa eu ver Aqui temos 3 4, 5, 6 Aqui tem todos né Será que esse aqui Era o Milo Divino Porque se esse aqui For o Milo Divino Tá bem diferente né Não bem diferente Mas tá um pouquinho diferente A asa dele aqui ó Mudou Eu acho que esse aqui Deveria ser o Milo Divino E esse aqui também Que parece que tem um X Atrás Quem que sobrou Esse aqui deveria ser o Doku Divino Né O Doku Divino Eles mudaram bastante Aqui a gente vê Que o Doku Divino Eles mudaram Esse aqui realmente Era o Doku Divino O Doku Divino Ele também tá sem asa No game Mais o estilo do Aldebb Então a gente pode ver Que eles ainda Estão reaproveitando A arte conceitual O Ney O que é arte conceitual É quando a gente esboça A primeira imagem Do personagem Mas que a gente vai evoluir Pra versão final Pode ficar parecido Como não pode ficar parecido né A gente viu com o Aiol Aqui O Xura E o Camus Ficaram muito parecidos Ao contrário do Milo E do Doku Divino Principalmente do Doku Divino O Doku Divino Mudou bastante também Mas a gente Pensa que eles vão se basear Nessa imagem E aí Qual dos próximos Seis Gold Divino Se eu não me engano Se eu não estiver errado Aí Que vocês estão mais hypado E qual que vocês acharam Mais estiloso aqui Eu pra falar a verdade Tá Eu achei bacana O Araia Chique O Chaka né O Araia Chique Mas o que eu gostaria mesmo De ver Era o MDM E o Aiolos E também eu achei Bem bonito aqui Eu adoraria ver Um Sagitário no meta E obviamente Um Câncer Mas talvez Vim o Divino agora Talvez venha só o Divino No ano que vem Porque eu acho Que eles vão lançar Um Divino Por ano A minha especulação É um No máximo Dois Divino Por ano Porque como vocês Já puderam perceber Estamos na metade Da saga Dos Gold Divino Então por isso Que vai ter pouquíssimos Personagens aí Da saga Divino Fechou? Então é isso galera Esse aí Foi um pouquinho Do vídeo de bate-papo Sobre o que eu acho Dos easter eggs Da GT E eu pra falar a verdade Eu não gostei desse easter egg Eu não vi ninguém acertando Só sei lá Alguém chutou aleatório E falou Ah eu acho que é o Shura Bem aleatório Sabe Mas Nos comentários Eu não me recordo de ninguém Eu não Em outros vídeos Nos grupos Eu não vi Não que eu me recordo Se tiver alguém Pô passou batido Porque Foi quase ninguém que falou A maioria tava postando Araia chique Pra variar né Araia chique Não era possível Que alguém pensou em gêmeos A gente acabou de ter o Death Terps Nossa senhora Eles demoram um bom tempo Pra repetir aí O signo dos personagens Tá certo E fora Kagarro Sísifo Galera de Sagitário Tava muito hypado E também tinha A mãe do tema A de Coruja Esqueci o nome dela Muitos jogadores Também tava hypando Ela por causa Que ela tem a asa Só que é na mão E talvez poderia ser A asa dela Saindo Que eu falei bastante Que poderia ser Uma asa Ou um arco e flecha Aquilo Mas é isso Vou ficando por aqui E aí Vocês gostaram do Shura? O que esperar do Shura? Não dá pra saber Obviamente Teremos aí que aguardar Poderá vir como sangramento? Poderá vir como sangramento Porque Reforçar o Shura Sapuri Também Fazer uma build Igual a gente faz Dual Camus Fazer um Dual Shura Já com o Shura clássico Esquece Esquece Aquilo ali Não vinga mais Só se tiver um balanceamento Nele Pra ele vingar Então Fazer uma build De Dual Shura Eu acho que eles vão Pensar no sangramento Ou ele vai ter Alguma coisa assim Batir no alvo E já estoura o sangramento Igual é o Doku Divino Mas em um único alvo Que é a minha aposta Para o El Cid E obviamente Para o Shura Sapuri Eu acredito que vai ter alguém Single Target Para estourar sangramento E essa pode ser a oportunidade E obviamente Se não for isso Ele pode ter alguma outra Mecânica também De fazer novos stacks Mas O que vocês gostariam Que o Shura Divino Fizesse? Eu gostaria que ele reforçasse A build de sangramento É uma build forte Mas é uma build Que não usa Eu pelo menos Não uso o Shura Sapuri Eu gostaria que tivesse Alguma sinergia E o problema é A build de sangramento É uma build forte Eu sei que muitos jogadores Não gostam Mas é uma build forte Quando eu jogo Eu tenho uma win rate Bem Boa Muito boa A win rate minha De build de sangramento Então Tem que tomar cuidado Na hora de Trazer alguém De sangramento também Agora eles tiveram O cuidado De mexer aí Com O nosso Albafka Para ele Ter aquela cautela Para Não causar tanto sangramento Por isso que ele só faz Sangramento Depois que intera 5 veneno Porque O Doku Cara O Doku É cabuloso O Doku divino Fechou? Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Não esqueçam de comprar O pacote de 10 jamanques Aqui Fazer também Aquelas apostinhas Do Jamiel Tá? E olhar lá No DVD E tal Torre do Seiro Aqueles lembranças De sempre Segunda-feira Valeu E até amanhã Fui Tchau 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 Tchau